GPN Divulgações Um coração que vive sobre mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Conte do forró Nem parou pra pensar em nós Maldatando os corazões As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas já não curam mais Um coração que vive sobre mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou Nem parou Nem parou Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor Bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Conte do forró Nem parou pra pensar em nós Conte do forró Mais um dia vendo o sol nascer Eu não dormi pensando em você Mais um dia vendo o sol nascer Mais um dia vendo o sol nascer Eu não dormi pensando em você Lucas Cedes Não faz isso não Tem dó de mim Porque eu não fiz nada Pra sofrer assim Não faz isso não Tem dó de mim Porque eu não fiz nada Por que você acredita em todo mundo e não confia em mim Você foi embora e levou uma parte de mim E de mim O telefone tocou Será que é meu amor? O telefone tocou Será que é meu amor? O telefone tocou O telefone tocou Será que é meu amor? O telefone tocou Será um Conte do forró Mal tratando os corações Mais um dia vendo o sol nascer Mais um dia vendo o sol nascer Eu não dormi pensando em você Mais um dia vendo o sol nascer Eu não dormi pensando em você Não faz isso não Tem dó de mim Porque eu não fiz nada Pra sofrer assim Não faz isso não Tem dó de mim Porque eu não fiz nada Por que você acredita em todo mundo e não confia em mim Em mim Você foi embora e levou uma parte de mim E de mim O telefone tocou Será que é meu amor? O telefone tocou Será que é meu amor? O telefone tocou Será que é meu amor? O telefone tocou Será que é meu amor, meu amor, será que é meu amor, será que é meu amor? Nananana, 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 conde do forró Ontem te peguei no flagro, uma saída à toa, que decepção Vi você se aventurando com outra pessoa, isso foi tragação Quase não acreditei quando te encontrei nos braços de outra vez Juro que não esperava que você pudesse assim tão além Não acreditei quando te avistei, acariciando uma outra pessoa Pensou que eu era o quê? Só por amar você Me liguei e vem dizer que quem ama perdoa E amo muito mais, prefiro a minha paz Você sabia que toda ação tem consequência Eu sei que vai doer, mas vou te esquecer Um dia eu vou te ver chorando a dor da minha ausência Você vai lembrar de quando eu te abraçava De quando minhas mãos em teu corpo tocava Vai querer sentir o meu beijo de novo E aquela sensação de tá pegando no fogo Vai lembrar das noites que juntos passamos E das madrugadas em que nos amamos Vai estar com a outra, mas vai pensar em mim E lamentar por nossa história terminada Maltradão dos corações Ontem te peguei no flago, uma saída boa, que decepção E você se aventurando com outra pessoa Isso foi outra missão Quase não acreditei Quando te encontrei Nos braços de outro bem Juro que não esperava Que você pudesse Assim tão além Não acreditei Quando te avistei Acariciando uma outra pessoa Pensou que eu era o quê? Só por amar você Me ligue e vem dizer Que quem ama perdoa Me amo muito mais Prefiro a minha paz Você sabia que toda ação tem consequência Eu sei que vai doer Mas vou te esquecer Um dia eu vou te ver chorando a dor da minha ausência Você vai lembrar De quando eu te abraçava De quando minhas mãos Em teu corpo tocava Vai querer sentir O meu beijo de novo Aquela sensação De tá pegando o fogo Vai lembrar das noites Que juntos passamos E das madrugadas Em que nos amamos Vai estar com a outra Mas vai pensar em mim E lamentar por nossa história terminar Assim E lamentar por nossa história terminar Assim Conde do Forró Hoje bateu a saudade Louca por ti Porque ainda tô te amando Mas sei que não tá nem aí Juntos escrevemos Uma linda história de amor Sem me avisar foi embora E sozinho agora eu tô Com dito forró Maltratando os coração Dá vontade de chorar todo dia Sem você eu não consigo viver Porque tudo é sofrimento e agonia Não sei mais o que vou fazer Sozinho Perdido 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 Não sei mais o que vou fazer Sozinho, regindo Sem ter você, sem ter você Conde do forró Conde do forró Faz tempo que eu tento te avistar E na hora H me faltam umas palavras Eu não sei como falar Tô tentando arranjar Um jeito Não sei por onde começar Quando eu te vejo assim Tão dedicado, se esforça Faz tudo por mim Vou contar Você tem direito De saber que esse sonho Se envolveu contra a pessoa Achando que era sido uma noitada boa E esse caso ficou bem mais sério Do que eu podia imaginar Eu tô tentando acabar com todo esse mistério Quando você pergunta se eu te levo a sério Fico sem reação mesmo sentindo Tudo acaba Me acabou Me apaixonei por outro e não é mais segredo Fui adiando o fim Eu tive tanto medo De te machuquear Machuquei Realmente E agora eu tô saindo e tô tentando a porta Que é pra deixar bem claro que não tem mais volta E não dá pra esconder Sou a pessoa errada Pra você E esse sonho se envolveu contra a pessoa Achando que era sido uma noitada boa E esse caso ficou bem mais sério Do que eu podia imaginar Eu tô tentando acabar com todo esse mistério Quando você pergunta se eu te levo a sério Fico sem reação mesmo sentindo Tudo acaba E acabou Me apaixonei por outro e não é mais segredo Fui adiando o fim e eu tive tanto medo De te machuquear Machuquei Realmente E agora eu tô saindo e tô tentando a porta Que é pra deixar bem claro que não tem mais volta E não dá pra esconder Acabou Me apaixonei por outro e não é mais segredo Fui adiando o fim e eu tive tanto medo De te machuquear Machuquei Realmente E agora eu tô saindo e tô tentando a porta Que é pra deixar bem claro que não tem mais volta E não dá pra esconder Sou a pessoa errada pra você E não dá pra esconder Sou a pessoa errada pra você E não dá pra esconder Sou a pessoa errada pra você E não dá pra esconder Eu sou a pessoa errada pra você E não dá pra esconder